Bom dia, queridos alunos! Tudo bem com vocês? A nossa atividade de português de hoje é essa daqui, ó. Você conhece esta música? Vamos cantá-la? Leia o texto com atenção. Então, começa assim. O balão vai subindo, vai caindo a garoa, o céu é tão lindo e a noite é tão boa. Desculpa, São João, São João, acende a fogueira do meu coração. Não tô muito boa pra cantar hoje não, hein? Mas acompanhem comigo, então. O balão vai subindo, vai caindo a garoa. Vocês sabem o que é garoa? Garoa é aquela sensação que tá esfriando, é tipo uma chuvinha, mas não é molhada, sabe? Que a gente vai sentindo que vai caindo do céu quando tá bem frio, né? O céu é tão lindo e a noite é tão boa. Por que fala de garoa, né? E por que fala que a noite é boa? Na época das festas juninas, é uma época de frio pra gente aqui, né? Que é junho, então é uma época de frio. Então fala, São João, São João, acende a fogueira do meu coração. Quando o coração tá quentinho, é quando a gente tá feliz, não é? Muito legal. Agora, vocês vão, baseado nessa musiquinha aqui, copiar as palavras que estão faltando aqui no texto, na parte de baixo. Então, o tananã vai subindo. O que é mesmo que vai subindo? Isso, balão. Então, vocês vão olhar no texto de cima e copiar aqui dentro. Vai caindo a garoa, isso mesmo. O céu é tão lindo e a... Isso, a noite é tão boa. Isso mesmo. Pra eu não falar errado, fui olhar. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. Então, as palavrinhas que estão faltando aqui, vocês olham no texto de cima, linha por linha, pra poder completando direitinho, ok? E a próxima atividade é quase uma continuação dessa, tá? Ele fala o seguinte. Vocês vão marcar um X no desenho que não pertence à festa junina, ok? Essas folhinhas estão bem melhores do que as outras, né? Então, fogueira pertence à festa junina, é um elemento que tem geralmente na festa junina. E balão, bandeirinha, carrinho de sorvete, pipoca e chapéu de caipira. E aí? Será? Agora, na número 6, ele fala o seguinte. Vamos preencher o diagrama com o nome das figuras abaixo. Nós vamos começar aqui pela pipa, porque foi... Eu acho que faltou espaço pra eles desenharem, eles fizeram essa seta meio por baixo aqui, tá vendo? Então, aqui é a pipa. Então, começando. P, I, P, A. Mas eu gostaria muito que vocês tentassem fazer sozinhos, tá? Pedissem ajuda pra mamãe e pro papai só quando realmente não souberem que palavra encaixar. Porque aí vocês têm que lembrar que vai ser uma letrinha pra cada quadradinho. É o nome da figura, então vocês vão falando o nome da figura e vão tentando colocar as letrinhas, tudo bem? Então, eu vou dar a dica da pipa, porque a seta tá assim, e vou dar a dica do chapéu. Chapéu tem o som de x, x. Apesar da gente ouvir que parece um x, engana a gente. É um ch. Então, é ch que vai ter o som de x, vai fazer o x, x, xá, xá. Isso, o próximo é A. E o resto eu quero ver vocês fazerem, tá? Aqui também eu vou dar a dica, que aí não é cestá, é cestô, tá bom? Cestô. E pra dar certo aqui com a palavra balão, tá bom? Uma boa aula, boa atividade e um bom dia pra todos.